Love you all night, need you all night, love you all night, tá ligado Tanta bagaceira que eu já tô acostumado, é que essa gostosa só quer dar com baseado Tanta bagaceira que eu já tô acostumado, é que essa gostosa só quer dar com baseado Tchaca chaca 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 na musica é o barulho do meu oio Tchaca chaca 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 na musica é o barulho do meu oio Então vem, vem que no quarto nós se chamam Tiago, Lacerda, divulgações, a sensação de falar Dá um bag e toma tapa, vem, vem que no quarto nós faz fumaça Aí dá um bag e toma tapa É sucesso, é humano, DJ Reino na base, tá ligado Tanta bagaceira que eu já tô acostumado É que essa gostosa só quer dar com baseado Tanta bagaceira que eu já tô acostumado É que essa gostosa só quer dar com baseado Tchaca, 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 na buchaca É o barulho do meu rinho, cadendo na tóta Tchaca, 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 na buchaca É o barulho do meu rinho, cadendo na tóta Então vem, vem que no quarto nós faz fumaça Reino na base Dá um pega e toma tapa Vem, vem que no quarto nós faz fumaça Aí dá um pega e toma tapa